O caminho é meu, fraquejado no treporte Fui buscar uma vacada para o criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um voo e de forte O mestizo era bravo, que até na sombra iria A filha do fazendeiro, molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse foi, retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue esfezou na veia Eu calcei um par de esforas e passei a mão na feia Peguei o mestizão, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira no primeiro gorgofiado Numa ladeira de pedras, desceu pulando o portado Saia a língua de fogo, cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestizo batiam no lajeado Parou berrando na esporia, joelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro E disse, se você provou, ser pião e boiadeiro Os prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Seu olhar foi abrindo